Música 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 Vamos tomar cuidado com os buracos aí Vamos subir agora Vamos subir ali Ali na frente ou volta A gente soa pra cá Ou vai pra lá Então vamos pra cá Estou te ajudando Está escorregando demais aqui É Aham É parecido com a mesma Não Quase É bom que faz exercício Melhorou uma hora É melhorou agora Quer mandar? Para mandar E a sala de que te ensina que a gente vai Está bem Devo Pegas Aham E foi Estimulando A CIDADE NO BRASIL 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 A R SVP Quando aparece a bolinha vermelha, é porque parou de filmar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. E é engraçado que ele partiu justamente onde tinha a fissura dele, aqui ó, tá vendo? Ô Christian, se você puder passar abaixo, só pra eu filmar ele, eu tô filmando, entendeu? Só que essa minha câmera aqui não tem zoom não. Na hora que der, tá? Beleza! Ó, peguei também. Beleza! Um teto! Um teto! Um teto! Um teto! Um Teto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.